Às vezes nós precisamos parar por um minuto para refletir como nossas ações estão impactando a nossa segurança. Hoje, no Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, decidimos parar um pouco para inspirar a nossa tomada de decisão com calma e inteligência. No dia a dia, vemos várias situações de risco potencial e, na grande maioria das vezes, o que precisamos fazer para evitar acidentes é simplesmente parar e seguir adiante, com base na análise e na percepção de riscos. Lembre-se, é melhor perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. Legenda Adriana Zanotto